Foi um dos melhores argentinos que jogou na Itália, foi descartado pelo Maradona, já que isso é jogador de basquete e foi campeão da Liga dos Campeões com a Internacional de Milão. Mas afinal, que fim levou o cambiaço? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, faz o seguinte, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Estendon Matias Cambiaço de Laú, mais conhecido como Cambiaço, nasceu em 1980 em Buenos Aires, na Argentina. Começou a jogar pelo Argentino Júnior, passou também pelo Real Madrid B, River Plate e pelo Independiente. Na infância, Cambiaço odiava futebol ao ponto de se esconder no estacionamento do clube para não jogar bola. Seu sonho mesmo era ser jogador de basquete e seguir os passos de sua família que jogava basquete, mas aos poucos foi mudando de ideia. Em 2002, chegou ao time principal do Real Madrid, ajudou o time a ganhar títulos importantes e inclusive ajudou o time a chegar às semifinais da Liga dos Campeões da UEFA em 2003. Ficou no time da Inter de Milão por uma década, onde conquistou muitos títulos e claro, principal, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clube da mesma temporada pela Inter de Milão. Cara, e o Cambiaço foi expulso uma vez por uma entrada criminosa, criminosa mesmo que ele deu no John Vico. Foi uma entrada daquelas que fez o Italiano sair de campo na hora e o cara virou dúvida até para o próximo jogo. Bom, depois que o Cambiaço saiu da Inter de Milão, ele ainda jogou no Leicester da Inglaterra, onde ele ficou por um ano até que ele se transferiu para o Olympiacos da Grécia. O Cambiaço, inclusive, chegou até a ser especulado no Botafogo, que vamos concordar, ia ser demais o argentino no fogão. Mas ele acabou encerrando mesmo sua carreira como jogador no time grego onde ele já estava. Ele defendeu a seleção argentina durante 13 anos, mas participou apenas de uma Copa do Mundo. Acredite, se quiser, na Copa do Mundo de 2010, que a Argentina foi muito bem, ele foi descartado por Maradona. Não dá para entender. Talvez, se o Maradona tivesse levado ele, pudesse ter ido mais longe. Bom, quem lembra da Inter de Milão que o Cambiaço jogou, com certeza sente muita saudade da qualidade do argentino, que, olha, por pouco não virou jogador de futebol e foi jogar basquete. Mas, enfim, isso não aconteceu. Hoje o Cambiaço tem 41 anos, segue aposentado. Ele tem licença de treinador, tanto para a Série A, B do time da Itália, e também com licença de treinador para times da Série C. Mas quem sabe aí um dia a gente não veja o Cambiaço treinando um grande time da Itália, e já pensou ele treinar a Internacional de Milão? Seria completamente perfeito ver uma cena dessa. E eu quero saber aí de você. Se lembra do Cambiaço? Sabia que ele odiava jogar bola? E você sabia ou se lembrava que ele tinha jogado pelo Real Madrid? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, se você acha ou não que o argentino jogava demais. E não esquece, claro, do like no vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho